Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos que acompanha ao site Paraíba News, onde você vai ficar informado em tudo que acontece no Brasil e no mundo e aqui no estado da Paraíba. Você vai acompanhar os principais destaques da semana aqui no site Paraíba News. Dilma autoriza pílula, mas a Anvisa diz que lei pode colocar a população em risco. As inscrições do Enem começam ao próximo mês, dia 9 de maio. Rede pública só vai imunizar grupos fora de risco se sobrar vacina contra o H1N1. Olha, mais uma notícia. Presos suspeitos de vender drogas com cartão de crédito foram presos nesta tarde, desta quinta-feira, aqui no estado da Paraíba. Os destaques você acompanha no site Paraíba News, no www.paraibanews1.com. Você acompanha os principais destaques aqui no nosso site. Boa noite e até a próxima.